Fala Galera Estamos começando mais um vídeo A galera já embarcou aqui Estamos indo até São Sebastião Vamos seguir o viagem A galera está esperando o próximo busão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A velocidade máxima A velocidade máxima A velocidade máxima A velocidade máxima Eu não vi o retorno aqui Saindo de Berthioga Para São Sebastião Bus Voros Boa Boa Ainda velho, Tioga! PHBR 101 até São Sebastião Ainda velho, Tioga! Ainda velho, Tioga! Ainda velho, Tioga! . 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 A gente vai apelar A gente vai pegar essas galas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Até a esposa resolveu acompanhar hoje. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Não conheço os t väris da sua vida de cabeça. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até o próximo vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal aí, que é um dos poucos canais aí que traz variedades, todo tipo de variedade de ônibus aí pra vocês. Valeu, até o próximo. Fui.